Aposentados e pensionistas receberam no dia de hoje as últimas informações sobre o pagamento de R$ 20 mil da margem social. Nós vamos acompanhar aqui os detalhes sobre a aprovação do projeto da margem social que disponibiliza empréstimo de R$ 20 mil com as melhores taxas, não ultrapassando 2,5% de juros ao ano. Uma nova informação referente à margem social e aprovação em 2023 acaba de sair e é isso que eu vou trazer aqui para você que é aposentado. Fique por dentro das últimas notícias sobre o empréstimo consignado da margem de R$ 20 mil e entender quem é que vai poder receber esse novo pagamento em 2023. Quem acompanha aqui o nosso canal sabe que no auge da pandemia houve a idealização da margem social de R$ 20 mil com o intuito de diminuir os impactos econômicos e sociais que afetaram os brasileiros, principalmente os aposentados e pensionistas. Além de lidar com a perda de pessoas próximas, muitos beneficiários se viram com dificuldades para manter sua qualidade de vida. Entretanto, a finalidade dessa modalidade de crédito é proporcionar vantagens para os aposentados, pensionistas, servidores públicos ativos e inativos e também para os militares ativos e inativos. Nós vamos acompanhar essa informação da margem social e entender em seguida todos os detalhes sobre a liberação em 2023 do pagamento de R$ 20 mil. Eu já adianto para vocês aqui que nós temos as melhores condições já vistas no mercado brasileiro. O limite de operação é de R$ 20 mil, carência de 120 dias, taxa de juros de até 2,5% ao ano e é isento de cobrança de imposto o novo projeto da margem social. Quero agradecer a presença de todos vocês aqui e, inclusive, eu quero falar que eu estou trazendo esse vídeo referente à margem social porque muitos dos nossos inscritos estavam comentando aqui nos nossos vídeos pedindo informações sobre as últimas notícias, pedindo aí um vídeo sobre as últimas informações da margem social. Então, eu resolvi aqui trazer as principais notícias e, olha só, por coincidência, o governo federal liberou informações nesta semana, novas notícias que todos vocês gostariam muito de saber. É claro, você ficando até o final vai ficar muito bem informado. Por isso, eu quero fazer dois convites para você que está me acompanhando agora. Agora, o primeiro é que você se inscreva e ative o sininho das notificações para receber informações de graça sobre o seu pagamento previdenciário todos os dias. E o segundo, pessoal, a segunda coisa que eu quero pedir para você é que você já deixe o seu nome e a cidade de onde está me acompanhando e sobre o que você quer que eu traga vídeos aqui nos próximos dias. Pode deixar aqui nos comentários, então, o seu nome, qual benefício você recebe, de qual cidade você me acompanha e qual é o assunto que você quer que eu fale, então, nos próximos dias. Pode deixar aqui nos comentários, eu estou vendo já o pessoal participando, eu quero começar aqui com as informações o mais rápido possível, mas eu quero mandar um abraço, então, para Maria Cecília de Pelotas, José Góes de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e para o Gastão de Hugo Napoleão, no Piauí. Obrigado por vocês estarem participando. Mas vamos lá, pessoal. Aposentados poderão acessar crédito de até 20 mil reais com o projeto da Margem Social do Consignado. Nós vamos conferir, então, a partir desse boletim informativo, né, a situação atual do projeto e ficar por dentro de tudo o que aconteceu nas últimas semanas, nos últimos meses e como que está, então, a liberação desse projeto. Presta atenção e põe na tela aí, editor. No auge da pandemia, houve a idealização da Margem Social de 20 mil reais com o intuito de diminuir os impactos econômicos e sociais que afetaram os brasileiros, sobretudo os aposentados. Como eu falei, além de lidar com a perda de pessoas próximas, muitos desses beneficiários se viram com dificuldades para manter sua qualidade de vida. Entretanto, a finalidade dessa modalidade de crédito é proporcionar vantagens, sobretudo para os. Então, nós temos aqui o primeiro grupo beneficiário, aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, servidores públicos ativos e inativos, bem como seus respectivos pensionistas e também, o terceiro aqui, militares ativos e inativos terão direito desta margem. Para quem não sabe, pessoal, o pedido para a liberação da Margem Social de 20 mil reais se encontra no projeto de lei 4732. Nesse sentido, a singularidade dessa modalidade é que, inclusive, aqueles que não têm margem consignável mais, estipulada pela legislação, terão a oportunidade da contratação. Então, você que é aposentado pensionista, não tem mais margem consignável para realizar empréstimo, mesmo assim, você vai poder fazer a solicitação desses 20 mil reais. Por exemplo, pessoal, presta atenção aqui, os aposentados pela Previdência Social têm reservado até 45% do seu salário com crédito consignado. Desse percentual, 35% fica destinado a empréstimo consignado, 5% ao cartão de crédito e 5% ao cartão benefício. Uma vez que esse teto é alcançado, eles são impedidos de realizar mais contratações, né? Ou seja, chegou aí no limite de 45%, o aposentado não tem mais para onde correr, não pode mais fazer contratações. Esse limite foi instaurado para que o aposentado não entre, então, em muitas dívidas, digamos assim, né? A definição desse percentual está estabelecida na Lei 14.131 de 2022 e busca liberar um crédito adicional que não use a margem consignável dos contratantes. Além disso, o intuito é proporcionar uma taxa de juros inferior àquelas que estão disponíveis no mercado, tá? Então, vamos acompanhar aqui as demais informações, nós vamos acompanhar quais são as regras gerais sobre a margem e se o pagamento já foi aprovado, já está previsto para ser aprovado em 2023. O que nós sabemos até o momento sobre a liberação deste pagamento? Para a compra, então, a próxima informação, nós vamos entender aqui o porquê que a margem social é o projeto mais aguardado pelos aposentados no ano de 2023, né? Põe na tela aí, editor. O projeto da margem social, ele tem como limite da operação até 20 mil reais, ou seja, os aposentados podem pegar no máximo 20 mil reais, mas já é uma quantia, com certeza, que ajuda muitas pessoas. O projeto tem carência de até 120 dias para começar a pagar. Olha só que notícia boa, são quatro meses aí para você começar a pagar a primeira parcela, então, da margem social. A taxa de juros é a menor já vista na história do mercado de consignados aqui do Brasil. Taxa de juros de até 2,5% ao ano, por isso que é uma medida tão pedida e tão aguardada pelos aposentados. Ele também, a margem social, é isento de cobrança de imposto sobre operações financeiras. É uma notícia aí que, com certeza, agrada os aposentados que não terão mais taxas, mais encargos, mais impostos para pagar pegando esses 20 mil reais. E a validade da medida é de até 12 meses após o fim da emergência em saúde pública, decorrente da pandemia que nós tivemos, então, aqui no Brasil. Mas é claro que ela se encaixa na melhor modalidade de empréstimo consignado já visto no Brasil por conta da taxa de juros que nunca foi visto antes isso. A grande maioria aí paga 2,5% ao mês. Quem dirá pagar isso no ano, a carência de 4 meses para começar a pagar e o limite de 20 mil reais, com certeza, é um limite muito alto. Mas vamos acompanhar, então, referente à aprovação da margem social, entender se ela já tem aí, digamos que assim, uma data prevista para ser disponibilizada para os beneficiários que têm direito e todas as demais informações aqui para você que é aposentado. Presta atenção, pessoal, ainda não houve a aprovação da proposta da margem social de 20 mil reais. Portanto, significa que ela não tem efeito legal, né? Que você ainda não pode fazer a solicitação desse projeto. Nessa perspectiva, o projeto de lei 4732 de 2020 foi proposto pelo deputado Pompeu de Mato, sendo fundamentado na sugestão popular do advogado Sandro Lúcio Gonçalves. Em 8 de julho de 2020, pessoal, a proposta recebeu a aprovação da Comissão de Seguridade Social e Família com base no parecer do relator, o deputado Eduardo Barbosa. Segundo o deputado Eduardo Barbosa, ele falou o seguinte, é uma proteção justa a esse público e sem desequilíbrios para o sistema bancário, considerando-se a capacidade de pagamento decorrente da segurança da renda dos aposentados e pensionistas. Então, ele quis dizer, né? O deputado Pompeu de Mato também destacou a relevância da aprovação desse crédito para aposentados, que vai possibilitar a muitos beneficiários liquidar todas as suas dívidas e preservar a qualidade de vida. Vale ressaltar que aposentados, por muitas vezes, assumem o papel de provedores principais de suas famílias, inclusive por conta da pandemia. Muitos aposentados tiveram que abrigar filhos e netos que perderam seus empregos na pandemia. E, com certeza, um projeto que libera R$ 20 mil com taxa de juros de 2,5% ao ano fará com que todos os aposentados aí quitem grande parte das suas dívidas e possam restabelecer suas finanças com dignidade, digamos assim. Então, preste atenção, vamos entender um pouquinho melhor agora. Põe na tela aí, editor. Contudo, o empréstimo consignado de R$ 20 mil referente à margem social só estaria disponível durante a pandemia e até 12 meses após o encerramento do estado de calamidade pública estabelecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020. Por fim, no dia 22 de abril de 2022, o término da emergência em saúde pública foi formalizado mediante a assinatura de um decreto oficial, mas a margem social de R$ 20 mil ainda não havia sido aprovada. A proposta continua em andamento e espera-se que o deputado Pompeu persista em seus esforços para conseguir a aprovação desse crédito para esses aposentados, para esses pensionistas que dependem e tanto desse dinheiro aí que chegará na conta desses beneficiários quando for aprovado. Então, muitos dos nossos inscritos pediram, comentaram aqui, né, deixaram nos comentários que queriam entender, saber as demais informações, as últimas notícias sobre a margem social e é isso que nós temos aqui. É um projeto que, com certeza, vai ajudar muitas pessoas, mas que ainda não foi aprovado. Depende aí, digamos que, da vontade parlamentar a apoiar esse projeto, mesma coisa que com o 14º salário, né, mas eu diria que a margem social é um projeto ainda melhor do que o 14º salário porque libera uma bolada com uma taxa de juros muito baixa, né, e com certeza ajudaria esses aposentados e esses pensionistas do INSS. Eu quero que você, antes de sair desse vídeo aqui, comente qual que é a sua opinião referente à margem social e por que que você quer que esse projeto seja aprovado ainda para 2023, por mais que seja praticamente impossível a aprovação ainda nesse ano, né, quem sabe aí não aconteça um milagre. Comenta aqui para que que você usaria o projeto da margem social e vamos aí correr atrás desse projeto para que ele seja aprovado e possa ajudar tantas vidas, tantos aposentados e pensionistas que acabaram se endividando muito por conta da pandemia. Eu agradeço a presença de todos vocês, muito obrigado, tenham um excelente dia, um grande abraço, um beijo e tchau, tchau.